Música Oi todo mundo! No vídeo de hoje eu vou falar sobre cabelinho! Muitas meninas se perguntaram... Gente, eu vou avisando que eu tô fanha, porque eu tô gripada, tudo tá cagada aqui. E muitas meninas se perguntaram sobre o meu cabelo, como é que ele cresceu tão rápido, sobre o brilho dele, a hidratação e como é que ele tá agora. Então dessa vez eu trouxe 3 dicas super legais de receitinhas caseiras que vocês precisam testar em casa. Juro gente, isso faz toda a diferença e eu super, super indico mesmo. Então já deixa o seu joinha aqui embaixo que é muito importante, se inscreve no canal se não for inscrito e me acompanha em todas as redes sociais, sou SOSDev em tudo. Te espero por lá, hein? Tá bom? Então tô bom. E comenta aqui embaixo se vocês já conheciam alguma dessas receitinhas, qual delas vocês já testaram. Agora vamos ver o vídeo! Música Nessa receita é muito fácil, a gente vai precisar apenas de óleo de coco. Gente, óleo de coco é vida! Eu indico pentear bem o cabelo e se puder deixar ele bem sujo, bem úmido e com a mão mesmo aplicar por todo o cabelo, por todo o comprimento dele. Isso ajuda muito, muito na hidratação do cabelo. Qualquer óleo vegetal adianta muito na hidratação do cabelo e no crescimento dele. Gente, a aplicação é muito fácil e simples. Eu também vou indicar pra vocês Bepantol. Vocês podem colocar até mesmo no shampoo, Bepantol líquido, mas eu recomendo muito pegar Bepantol mesmo em pomada e aplicar direto nas pontas do cabelo. Vocês vão esquecer o que é ponta dupla, tripla, quádrupla e só vão ver como o cabelo vai ficar cada vez mais bonito e hidratado. Faz muita diferença. E a próxima dica é enxaguar o cabelo. Depois que a gente tomar banho mesmo, passa o shampoo, pode ser o condicionador, fez as receitinhas que queria fazer no cabelo e na hora de enxaguar no banho, em vez de enxaguar normalmente, enxagua com soro fisiológico. Dá uma reavivada no teu cabelo, o cabelo fica novo em folha. Parece quando a gente faz alguma química no cabelo e no outro dia ele fica bom, sabe? E depois caga tudo. Mas não, o soro fisiológico vai deixar teu cabelo novo. Faz toda a diferença. Testem, porque só testando pra saber como realmente fica. E essas foram as minhas dicas caseiras, as receitinhas muito fáceis que vocês com certeza conseguem encontrar um lugar por aí do lado da casa de vocês. Bem fácil. Não esqueçam do joinha aqui embaixo que é muito importante de se inscrever no canal, se não for inscrito e de comentar aqui embaixo se vocês já testaram alguma dessas receitinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau! Mua!